MÁXIMUM COMP Essa aqui seja provavelmente a última missão do México Esse R que está marcando no mapa de Reyes O pessoal aqui está muito feliz Vamos pegar o nosso cavalito E vamos marcar em nosso mapa O objetivo que fica lá e perto de escaleira, né? É a escaleira, né? Então isso aí Vamos prosseguindo até lá Nem sei como é que eu estou de munição Ah, estou até tranquilo de revólver É, de pistola eu estou meio mal, hein? Então vamos comprar umas punições, algumas coisas Deixa eu ver se eu tenho medicina Tenho três Mas eu acho que aqui não vende, né? Essa cidade aqui é meio fodida, então Vamos até lá E é, galera, a gente já está... Não vou dizer perto do fim do jogo Porque ainda tem bastante missões Pelos Estados Unidos Mas Já estamos, posso dizer que estamos no fim já do México E... Pelo que eu me lembro, a gente não volta mais pra cá, não Só pra fazer missões secundárias Depois que acabam as principais Se eu não me engano Então beleza Vamos galopando até lá Para que vocês curtam aí Os últimos momentos, né? De México No nosso detonado Das paisagens Dos locais marcantes Que a gente Teve de emoção aqui No nosso detonado De Red Dead Redemption E não se preocupe Eu não vou parar de postar Red Dead Eu só estou postando menos Porque tem muita coisa, né? Em aberto no canal Já havia dito isso nos vídeos passados Então Vocês podem ficar tranquilos E eu prometi a vocês Dois episódios por semana Se der Eu faço até três Quatro, mas É garantido dois É que realmente Não deu pra Pra gravar esse fim de semana aí Estive meio doente Queria até gravar no Red Dead Pra soltar junto com Com Age of Empires No domingo Mas não deu Passei mal, então Tive que ficar em repouso Mas agora estou aqui Gravando pra vocês A próxima parte aí Do nosso detonado É... Já estamos chegando, né? Eu tenho que comprar Munição de pistola Tô meio fudido Parece que deu merda aí, ó Tem gente morta Vamos dar uma analisada aí No local Aquela nossa velha analisada, né? Pegar um dinheirinho Sabe como é que é Deixa eu ir aqui no mapa Se não tá aberto A loja de arma Tá, tá aberto É... Deixa eu marcar ali Guns... Meat Store? Não adianta marcar, né? Fica... Sempre vai marcar ali No mesmo local É só seguir o X Aqui no mapa A gente não se perde Ué Eu acho que o negócio Tá fechado, hein, galera Volta a trabalhar, hein, rapaz É, o cara não quer vender Não quer vender munição Então vamos deixar quieto, ó Tá queimando ainda Alguma merda aí, cara Vamos ver aqui Ver qual é que é Dessa missão Dá-lhe, dá-lhe, chico Dá-lhe, chico Dá-lhe, chico Dá-lhe, chico Cállate, cállate, pendejo Cállate, estúpido Cállate, estúpido Cállate, pendejo Põe a pared Põe a pared Põe a pared Voltealo, voltealo Quítate, estúpido Levará um balaço Quítate Quítate, pendejo Quítate Una, dos, tres Vem, vem Que viva México México, livre México Não, não, para trás 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 Calma, calma 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 Rebeldes Escuchen como explota Misticos Otra vez Bem-vindos ao México. Os meus irmãos e eu estamos discutindo o futuro do nosso país. Ok, deixe esse cara ir. E quem você é, gringo? Eu não sou ninguém. Mas se você quiser que este país te abaste a deslizas, eu sugiro que ele ir. E você acha que você pode me dizer o que fazer, amigo? Oh, você deve ouvir o que ele, amigo. Olha isso. Você quer riscá-lo? O americano está drogando. Se eu fosse você, eu ia pegar esse trigo. Mas você é tão bom, americano. Já, já, matá-lo. Dejen mi hombre. Mierda! Ai, Deus meu. Ai, Santa Maria. Então, você quer me assustar isso agora, amigo? Ou você quer que eu te pegue na cabeça agora para aquela menina pobre? Ok, mas... Nós lutamos como homens. Não como filhos. Parece que a gente vai ter que duelar com esse doidão aí. Para salvar o Abram Rias ali, que foi pego pelos militares. E o pessoal, os rebeldes estão tacando a escaleira aí. Está dando a maior merda, vocês estão vendo aí. Perceberam pela cutscene, né? Agora, lembrar como faz aqui. Ixi, cara. Vamos lá então, marcar na cabeça esse puto. Beleza. Vamos salvar o doidão. Mas antes, deixa eu pegar o dinheiro. Já te salvo aí, cara. Aguenta aí. Beleza. Da tua mulher eu nem vou roubar. Só vou soltar aqui. Beleza, salvamos aí o Abram Rias. Agora a gente vai ter que ir para a cadeia. O que a gente vai fazer na cadeia? Vamos lá então. Vamos matar esse filho de umas putas aí. Beleza. Vou averiguar os corpos para a gente pegar uma grana antes de ir para os Estados Unidos. Espero que até a última missão eu esteja com o cavalo mais rápido, né? Porque o pessoal falou que era um cavalo preto, depois falou que era um cavalo branco. Aí eu fiquei perdido. Eu não sei qual cavalo é mais rápido para vocês. Mas um desses eu vou pegar até o fim do jogo. Tá. Vamos até o ponto de marcação então, que é aqui em cima. Que é na cadeia. Vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer merda, né? Só pode. Deixa eu mudar aqui a pistola para a semi-automática pistola, que é mais rápido. Vou pegar aqui alguma coisa com esses caras. Vamos soltar os doidos aí. Beleza. Mais inimigos. Não, não fica na minha frente, cara. Pode não, foge não, cara. Põe esse merda. A munição de pistola está acabando, galera. Opa, pega um cover. Tá violento, tá violento. Vou pegar um rifle aqui então, né? Porque... Caralho, tem muito negro. Beleza. Beleza. Vou pegar aqui alguma coisa, um dinheirinho. Vem vindo mais, né? Olha quanto corpo aqui. Que beleza, hein? Muita grana. Vem vindo, John. Nós temos que pegar novamente e agora. Vem vindo, o que você está esperando, meu irmão? Vem vindo, eu sei o que mais é. Vem vindo, John. Vamos ter o Abrahaz ali, vamos ver o que vai acontecer. Voltou com o sete. Pegar a metralhadora aqui, beleza. We will blast through the door with gunpowder barrels. Wait while we get everything into position. Now, John. Abram fuego! Beleza, fizemos uma cilada aí pros loucos. Fudemos literalmente com o exército mexicano. Os dois estão entrando, então vamos entrar juntos. Beleza! 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 Aí, pistolamo, beleza. Vamos dar uma carregada aqui, então. Não, não precisa carregar. Beleza, vamos subir aqui em cima. A gente vai pegar o coronel, eu acho, hein, galera. A gente vai pegar o coronel, eu acho que não vai pegar o coronel, eu acho que não vai pegar o coronel. A gente vai pegar o coronel, eu acho que não vai pegar o coronel, eu não vou pegar o coronel. Vamos passar aunqueira. Aqui, exercitchar. A gente vai pegar o coronel. O coronel é o coronel é gente ainda mais que vem. Beleza, massacramos os doidão ali Venha, nós ainda podemos ir para o meu palco, coach Vá, então, eu te cobrir É a agenda do meu palco E parece que o Williamson, o Bill, está aqui também Está tentando fugir, ó, o desgraçado Vamos, darte prisa, cabrón Vamos matar esses filhos de umas putas, então Eu pensei que você era difícil, estande e lutem Ó, o desgraçado Vou pegar o meu cavalo aqui Vambora Vou botar o rifle, né, porque a pistola já está indo para o saco Agora a gente pega esse filho de uma puta Vou cumprir você para o saco e para o saco Coelho Preciso usar uma medicina aqui Boa, bairro é muito importante E a gente está esperando a casa Tem-lhe, nós todos fizemos Agora eu vou cumprir com você, Bill I'm coming out! Don't shoot! Here, take Williamson. Só deixe-me viver. Eu vou deixar o país, eu prometo. Você sempre foi um maluco. Você é o que deixou a Dutch levar você para fora! A Dutch queria você morto! Nós todos mortos! Alhamdulillah! Agenda é morta! México é meu! Muitos mortos são liberados. E é tudo graças a você, João. E as pessoas que colocaram suas vidas. As pessoas como Luisa. Oh, sim. Ela... Ela... Ela foi muito inteligente. E ela será perdida. Quem é ela de novo? Você é uma espécie de peça de peça? Eu gostaria, mas com o Williamson morto, meus cobradores me precisam de volta em Blackwater. Ei, o que fazem? Se levantem! Bem, não sei, eu te esquecer, John Marston. Eu confio que você me lembra, Abraham, mas foi uma experiência. Boa sorte com a Revolução. Se você ganha o poder, lembre-se de porquê que você queria. Bem, vamos, tranquilo, amigo. Vamos lá. Beleza, concluímos então a última missão do México, galera. Capturamos, matamos o Coronel Allende, que era o último que faltava. Ganhamos até uma conquista, no more facewords. E matamos também o Bill Leomson. Agora conseguimos concluir o nosso combinado com os agentes federais dos Estados Unidos. E só nos restou aqui no mapa a missão G, né? Onde que fica essa missão G, cara? Ela fica lá em cima, em Great Plains. Que é uma cidade que a gente não foi ainda que o Agente Ross. Que é lá nos Estados Unidos. Então é isso, né? Eu vou ficando com o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido mais uma parte de Red Dead Redemption. Aqui é o fim do México, infelizmente. Uma hora sempre chega ao fim, né? Já tem gente querendo me ajudar aí. Puta que pariu. Ah, cara. Eu não vou... Agora não dá. Agora não dá porque eu vou aproveitar esse finalzinho de vídeo pra... Comprar a munição. O pessoal aqui é muito violento, cara. Comprar a munição aqui, galera. Já pra ficar de boa pro próximo vídeo. Vou pegar... Deixa eu ver... Ó, tem um revólver novo aqui. Parece ser bom esse revólver, hein? Semi-auto-shotgun. Pegar a munição de rifle, né? Que a gente usou bastante. Beleza. Vou pegar também de pistola aqui. Máximo cinco. Beleza. Eu não vou gastar dinheiro com esse revólver aqui. Eu não sei se vale a pena. Vocês falem aí pra mim se vale a pena comprar ou não. E daí eu pego no próximo vídeo, beleza? Tem dinamite também, né? Vou pegar umas quatro aqui. Sempre é bom ter um equipamento bacana. Vou pegar também medicina. Porque lá nos Estados Unidos vai ficar feia a coisa também. Como vai? Aproveitar, já vou ali no... Shopping da medicina. Que é o doutor, né? Que porra é essa? A bala tá comendo aí. O que você deseja. Isso é suficiente, amigo. Dizem que Reyes não se atreve a visitar a escalera. Então é isso, né, galera? Finalizamos o México. Capturamos... Matamos o... Aquele capitão lá que nos traiu. Aquele militar. Pegamos aí o coronel. Que tentou dar uma de amigo ali no finalzinho. Porque ele viu que ficou emboscado. O coronel foi morto pelo Abram Rios, né? E a gente matou o Bill. Que é o cara lá. Que fugiu da gente dos Estados Unidos pra cá. Que a gente não tinha achado ele até então. Até essa última missão. Matamos os... Como é que é o nome do louco lá? Eu me esqueci agora. Javier Escoela, né? Também. Que era um dos fugitivos. E agora a gente concluiu... Teoricamente a missão que a gente tinha... Pra fazer, né? Pros agentes federais liberar... A nossa família. Vamo ver o que essa mulher quer. Ah, vamo matar esse bosta aí e a gente finaliza o vídeo. Porra, é foda aí o burrinho. Pegar esse filho da mãe. Ó. Vamo ver o que você tem. Vamo lá deviver o dinheiro pra mulher. Vamo lá deviver dinheiro pra mulher. Beleza, devolvemos a grana dela Opa, quem é que tá atirando em mim, caralho? Pô, até apertei start aqui, peraí Deixa eu usar uma medicina Tá de brincadeira comigo, hein? Pô, quem é o desgraçado? Eu não tô vendo ele Ah, ali em cima Te fuder, cara Ah, só ajuda a mulher e eu sou furagido nessa porra Caralho, velho Ui, que merda Abusei da força do cavalo Se fuder esses caras, meu Ainda tem que pagar 50 dólares de bounty Porra, não vou ajudar mais ninguém não, hein Mas que dá pra você querer ser bonzinho aqui Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo Foi o final do México Próximo vídeo já estaremos lá nos Estados Unidos Deve ter mais umas 10, 12 missões pra finalizar o jogo Eu não sei o exato Mas ainda tem umas missões lá Bem doidas Pra gente finalizar o game por completo aqui, nossa detonada Então eu vou entrar nessa casinha Pra gente salvar o game E concluir com o vídeo Então é isso aí, galera Não deixe de clicar no like, no favorito Pra ajudar na divulgação Não deixe seu comentário também E, se não for inscrito, inscreva-se E é isso aí Compartilha nas redes sociais Twitter e Facebook Se possível Falou, galera Um abração E até o nosso próximo vídeo